Meninas, então, deixa eu mostrar pra vocês. Eu vou tá utilizando essa modelagem aqui, já tem um vídeo onde eu ensino como fazer, tá bom? Eu vou deixar o link aqui na descrição. Então, a única alteração que eu vou fazer, eu vou aumentar aqui no coso, olha, 8 cm, tá bom? Então, é bem simples, eu vou cortar tudo igual e só aqui nessa parte eu vou subir 8 cm pra dar esse efeito aí do elástico. Eu vou mostrar pra vocês como que eu vou cortar, eu vou adiantar um pouquinho o vídeo e depois eu vou mostrar a costura, tá bom? E o tecido que eu tô usando é um retalho que eu tinha aqui, ele é um linha, tá bom? Mas você pode fazer de tricoline que vai dar o mesmo resultado. Então, olha como que ficou o corte. Deixei aqui a margem de costura, vou mostrar pra vocês como que é a costura, que é bem simples, tá bom? Então, aqui eu coloquei o tecido, né, do lado direito com direito aqui e vou fechar a costura aqui do gancho, olha, dos dois lados. Aqui, depois que eu fechei o gancho, eu vou passar no overlock, tá bom? Essas duas costuras aqui. Então, depois que eu passei o overlock, eu vou abrir ele assim, olha. E vou fechar aqui a costura do entre pernas, olha. E vou passar no overlock também. Depois que eu fechei, eu vou desvirar aqui a peça. Então, aqui depois que eu fechei, o que que a gente vai fazer? A costura do cos aqui, você vai dobrar um centímetro aqui pra dentro. Depois vai dobrar pra você fazer uma barrinha, pra deixar aqui com cinco centímetros de largura, olha. Então, aqui ficou com cinco centímetros, aí você vai fazer essa barrinha aqui no cos, olha. Aí, quando chegar aqui no final, eu não vou finalizar a costura, eu vou deixar uma aberturinha aqui de uns dois centímetros pra gente passar o elástico depois. Olha, ficou assim a barrinha bem larguinha. Agora, eu vou medir aqui, olha. Vou dividir ao meio, né, que ficou com cinco centímetros, eu vou dividir com dois centímetros e meio e vou passar uma outra costura aqui, olha. Pra dar esse efeito aí do elástico. Aqui eu vou medir. E aí Aqui eu vou fazer a barrinha. Aqui eu peguei o elástico, eu vou passar ele aqui, olha, eu vou usar um grampo pra me auxiliar e vou passar aqui por dentro. Onde a gente deixou aquela abertura. Então, aqui depois que você terminar de passar, é só você emendar aqui o elástico, olha. E depois é só você fechar essa parte que ficou aberta aqui, olha. E aí Então, esse vai ser o resultado do shortinho. Se você quiser fazer um lacinho, né, pode colocar aqui, ó, pra ficar de detalhe. Mas vai ficar assim. Espero muito que vocês tenham gostado. E aí Obrigado.